Vou trazer para você um resumo das notícias internacionais. Uma delas é que o número de refugiados no mundo bateu recorde em 2023, com quase 120 milhões de deslocamentos forçados. Conflitos como a guerra em Gaza agravaram a situação. Eu vou conversar com a Priscila Yasbeck, que vai trazer para a gente mais informações ao vivo. É um número, né, Priscila, impressionante quando a gente traz esses conflitos, que são os que, claro, estão em voga na mídia, o que a gente vê, conflito no Oriente Médio, também na Ucrânia, mas tem tantos outros que acontecem pelo mundo e acabam aumentando esse número de refugiados. Um bom dia para você. Exatamente, Jair, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse relatório, então, divulgado pela Agência da ONU para Refugiados, mostra, como você disse, que houve um aumento de 8% nos deslocamentos à força no ano de 2023. O relatório mostra que 117 milhões e 300 mil pessoas tiveram que se deslocar à força por causa de perseguições, conflitos, violência e violações de direitos humanos. E isso representa um aumento de 8,8 milhões em relação ao ano anterior, em relação a 2022. Também eles trazem uma relação na comparação com a última década. Então, eles dizem que há uma década, uma em cada 125 pessoas era deslocada à força no mundo. E hoje, essa relação subiu e passou para uma em cada 69 pessoas que é deslocada a nível mundial, o que representa 1,5% de toda a população mundial. E esse novo relatório dos deslocamentos à força mostra que esses deslocamentos acontecem por causa de uma série de conflitos, como você falou, conflitos que a gente tem veiculado muito e falado muito na mídia, principalmente o conflito em Gaza, a guerra entre Israel e Hamas, que segundo esse relatório da ONU, levou ao deslocamento de 1,9 milhão de palestinos, ou 85% da população de Gaza. Mas outros conflitos, como no Sudão, também a guerra na Ucrânia e a instabilidade política no Haiti, também explicam esse aumento de deslocamentos à força. E isso sai, esse relatório sai, Jairo, depois daquele outro relatório que a gente chegou a conversar ontem aqui no live, que foi um relatório da ONU falando que tanto Israel quanto Hamas cometeram crimes de guerra e que Israel também teria cometido crimes contra a humanidade, num relatório muito extenso, de 200 páginas. Só para atualizar essa informação, o Ministério de Relações Exteriores de Israel disse que esse relatório é um relatório calunioso. E enquanto isso, enquanto a crise humanitária se agrava na faixa de Gaza, o acordo para a libertação de reféns e cessar fogo continua num impasse. O Hamas fez novas alterações, pedidos de alterações na proposta. Israel diz que o Hamas, com isso, rejeita a proposta. E agora, um lado joga para o outro a culpa para o acordo não ir adiante, mas o acordo segue num limpo. Eu volto com você, Jairo.